Terça-feira, da sétima semana da Páscoa, 4 de junho de 2019, Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 17, versículos do 1 ao 11a. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse, Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. E porque lhe deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que tu me deste do meio do mundo. Eram teus, e tu os confiaste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois dei-lhes as palavras que tu me deste. E eles as acolheram e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviaste. E eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo enquanto eu vou para junto de ti. A estrutura deste capítulo é diferente dos anteriores. Não fala mais aos discípulos, mas pede ao Pai por eles. Até os profetas, em algumas oportunidades, sentiram-se impotentes e tentados ao desânimo. Nesse texto, Jesus pede pelos discípulos e por aqueles que ao longo do tempo vão crer na palavra deles. Os discípulos permanecem no mundo, mas não são do mundo. Assim como o Pai enviou Jesus, ele envia aos seus discípulos. A messe é grande, as dificuldades muitas, mas o pedido de Jesus ao Pai fortalece os trabalhadores. Nem sempre o sucesso é garantia de fidelidade. Nem sempre o insucesso é fracasso. Nosso compromisso não é com o sucesso, mas com a luta. Nossa missão é continuar a obra de Jesus com fidelidade. Nossa missão é o que 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 é o Amém.